Capítulo 2 Este documento de classificação ultra-secreta esteve arquivado no Departamento de Defesa dos Estados Unidos e foi tornado público por força da Lei de Liberdade de Informação de 1986. Atualmente, encontra-se nos Arquivos Nacionais de Washington, D.C. e ali pode ser acessado. As investigações descritas abaixo ocorreram entre março e abril de 1946, sob o comando do Major James P. Warren, o inquérito no distrito de Dois Asteriscos. Província de Yamanashi, palco dos acontecimentos, foi realizado pelo segundo tenente Robert O'Connor e pelo suboficial Harold Katayama. Em todas as entrevistas, o inquisidor foi o segundo tenente Robert O'Connor. O suboficial Katayama foi designado intérprete da língua japonesa e o soldado raso William Coyne preparou a documentação. As entrevistas foram realizadas ao longo de 12 dias e o local escolhido para essa finalidade foi uma sala da prefeitura de Dois Asteriscos na dita província de Yamanashi. Responderam individualmente às perguntas do segundo tenente O'Connor os seguintes indivíduos. Uma professora da escola municipal Dois Asteriscos, da cidade de Dois Asteriscos, um médico à época residente na referida localidade, dois policiais lotados na delegacia regional e seis crianças. Os mapas anexos em escala 1 para 10 mil e 1 para 2 mil foram fornecidos pelo Instituto Topográfico do Ministério do Interior. Relatório do Serviço de Inteligência Militar do Exército Americano. Data 12 de maio de 1946. Título Rice Ball Hill Incident 1944 Report. Documento nº PTYX 722-8936745-42213-WWN. Abaixo, transcrição da entrevista com a professora Setsuko Okamoshi, de 26 anos de idade, responsável pelos alunos da quarta série B da escola municipal Dois Asteriscos, à época do incidente. Depoimento registrado em gravador. Documentos relacionados a esta entrevista são do nº PTYX 722-SQ-118-122. Impressões do entrevistador, segundo o tenente Robert O'Connor. Setsuko Okamoshi é uma mulher miúda de feições agradáveis. É inteligente, tem forte senso de responsabilidade e suas respostas às perguntas são acuradas e honestas. O incidente parece ter lhe causado forte abalo, cujos efeitos são visíveis até hoje. Sua atenção se intensifica ao sabor das lembranças que evoca. E sempre que isso acontece, sua fala se torna mais lenta. Creio que passava um pouco das dez da manhã, quando avistei uma luz prateada bem alto no céu. Um vívido lampejo prateado, sim, tenho certeza, era o reflexo de alguma coisa metálica. Esse lampejo, que se movia lentamente no firmamento, levou algum tempo para se deslocar do leste para o oeste. Pensamos que era um aparelho B29 e estava exatamente sobre nossas cabeças. Tanto assim, que para vê-lo, tivemos de voltar o rosto diretamente para cima. O céu estava azul e sem nuvem alguma, e o tal brilho era tão intenso que nos permitiu apenas perceber que se tratava do reflexo de um objeto prateado, feito de matéria semelhante a duralumínio. Seja como for, a coisa voava tão alto que não poderíamos ter distinguido seus contornos. Isto significa que lá de cima também não nos viam, de modo que não temíamos ser atacados ou que bombas chovessem sobre nós repentinamente. Afinal, não faria sentido algum bombardear uma montanha. Pensei que a aeronave estivesse a caminho de uma cidade populosa em missão de bombardeio, ou que, cumprida a missão, estivesse retornando à base. Continuamos, portanto, a caminhar despreocupados, mesmo depois de avistar a aeronave. Devo até dizer que, ao contrário do que seria de se esperar, a estranha beleza daquela luz me emocionou. De acordo com os registros do nosso exército, não havia naquele horário, isto é, aproximadamente às 10 horas do dia 7 de novembro de 1944, nenhum avião de bombardeio, ou mesmo qualquer outro tipo de aeronave sobrevoando esta região. Mesmo assim, tanto eu, como todos os 16 alunos que estavam comigo naquele local, vimos o brilho nitidamente, e todos nós achamos que se tratava de um B-29. Nenhum outro tipo de aeronave seria capaz de voar tão alto. Havia um pequeno campo de pouso em nossa província, e vez ou outra acontecia de avistarmos alguns aviões japoneses no céu. Mas eles eram todos de porte pequeno, nenhum seria capaz de voar tão alto. Ademais, o brilho do duralumínio difere do de outros metais. A única coisa que me pareceu um tanto estranha foi o fato de o aparelho estar em voo solitário e não em formação. Você é nascida nesta localidade? Não. Nasci na província de Hiroshima. Vim pra cá depois que me casei em 1941. Meu marido, também professor, lecionava música nesta província, mas foi convocado para a guerra em 1943, e em junho de 1945 participou da batalha da ilha de Luzon e ali morreu em combate. Ouvi dizer que ele guardava um depósito de munição nas proximidades da capital Manila, e que morreu quando o depósito explodiu sob ataque aéreo norte-americano. Não tenho filhos. Quantos alunos estavam sob seus cuidados nessa ocasião? Ao todo, 16 crianças entre meninos e meninas. Ou seja, a classe inteira, menos duas crianças, as quais tinham faltado porque estavam doentes. Mais exatamente, oito meninos e oito meninas. Dessas crianças, cinco tinham sido evacuadas de Tóquio e vindo para esta província. Saímos da escola às nove da manhã, levando lanche e cantil, porque eu tensionava dar uma aula prática ao ar livre. Aula prática ao ar livre é um modo de dizer, pois não havia nenhum estudo específico programado. O principal objetivo dessas excursões às montanhas era de procurar cogumelos e ervas comestíveis. Morávamos em área agrícola, e a escassez de víveres não era tão premente como nos grandes centros urbanos, mas isto não significava que tínhamos comida em abundância. Havia uma pesada cota de contribuição compulsória imposta pelo governo, e exceto para uma pequena parcela privilegiada da população, a fome era crônica entre nós. Por isso, as crianças eram incentivadas a procurar fontes alternativas de alimentação. Em tempos de crise, estudos têm de ser postos de lado. Quase todas as escolas adotavam rotineiramente esse tipo de... Aula prática ao ar livre. Naquela época, a natureza era pródiga, e havia diversos locais apropriados para tais atividades nas cercanias. Nesse sentido, tivemos sorte. Os moradores de grandes centros urbanos viviam famintos. Para eles, a escassez de víveres e de combustível tinha se tornado angustiante, porque àquela altura, as rotas de suprimento provenientes de Taiwan e do continente já se achavam totalmente interrompidas. Com relação às cinco crianças que tinham sido evacuadas de Tóquio, elas se davam bem com os alunos desta localidade? Acredito que houve um entrosamento razoável entre as crianças da minha classe. Mas é claro que o centro de Tóquio e uma cidade do interior são ambientes totalmente diferentes para a formação de uma criança. Elas falavam e se vestiam de modo diferente. Grande parte das crianças desta localidade provinha de famílias de lavradores humildes, enquanto as provenientes de Tóquio eram, em sua grande maioria, filhos de funcionários públicos ou de empregados de empresas privadas. Em vista disso, não posso afirmar que os dois grupos tinham se compreendido de maneira perfeita. No começo, principalmente, houve um certo desconforto no relacionamento. Embora um grupo não chegasse a brigar com o outro e nem tivesse havido casos de perseguição ou de intimidação, a verdade é que as crianças não conseguiam se entender. Em consequência, tendiam a se fechar em grupos separados, as dessa localidade de um lado e as provenientes de Tóquio do outro. Mas, cerca de dois meses depois, já estavam bem familiarizadas umas com as outras. Crianças costumam superar com relativa facilidade os obstáculos estabelecidos por diferenças culturais ou ambientais a partir do momento em que começam a brincar juntas. O local se situa numa montanha onde costumávamos excursionar rotineiramente. A montanha tem forma arredondada que lembra uma tigela emborcada e, por esse motivo, era conhecida como Owanyama. Dois asteriscos. Suas encostas não são escarpadas e qualquer um a escala com facilidade. Partindo da escola, fica à distância de uma curta caminhada na direção ocidental. Uma criança consegue chegar ao topo em cerca de duas horas. E, a meio caminho do cume, existia um bosque onde tínhamos programado procurar os referidos cogumelos e lanchar em seguida. As crianças gostavam mais dessas atividades ao ar livre do que das aulas dadas em classe. De um modo geral, estávamos todos alegres e felizes e, embora o brilho ofuscante que surgiu bem alto no firmamento e que lembrava de uma aeronave nos fizesse pensar na guerra por algum tempo, o acontecimento foi tão rápido que logo esquecemos. O tempo estava maravilhoso, não havia nem vento, nem nuvens no céu e a única coisa que, vez ou outra, quebrava o silêncio reinante era o gorjeio de pássaros. Andando nesse meio, tínhamos a impressão de que a guerra era um acontecimento distante, algo que não tinha relação conosco. Caminhávamos cantando pelas trilhas. Às vezes, imitávamos o trinado de algum pássaro. Posso até afirmar que era uma manhã maravilhosa, quase perfeita, exceto pelo fato de que havia uma guerra em curso. — E vocês entraram no bosque pouco depois de avistar esse objeto que lembrava uma aeronave. — Sim, entramos no bosque cerca de cinco minutos depois de avistar a aeronave. A meio caminho do topo, tínhamos nos afastado da trilha e enveredado por uma picada aberta na encosta no meio do bosque. — Só este trecho é relativamente íngreme. Depois de escalar cerca de dez minutos, saímos numa clareira. Grande parte dessa clareira é plana como o tampo de uma mesa. Dentro do bosque, o silêncio é pesado e o ar se torna gélido por causa das árvores que bloqueiam os raios solares. Mas, nesse local, o céu se abre e o que se tem é um espaço semelhante a uma pequena praça. Eu costumava visitar esse local toda vez que trazia minha classe para o Morro da Tigela. Por algum motivo que não consigo explicar, o local nos proporcionava uma sensação de aconchego e calma. Quando alcançamos esta praça, depusemos as mochilas no chão, descansamos por alguns instantes e depois nos separamos em grupos de três ou quatro para procurar os cogumelos. Eu havia estabelecido uma regra simples. As crianças tinham de se manter dentro do campo visual uma das outras, jamais se afastando a ponto de se perderem de vista. Naquele momento, reuni as crianças e expliquei a regra mais uma vez claramente. Afinal, estávamos dentro de um bosque e, embora o local nos fosse bem conhecido, se alguma fosse muito para o fundo e se perdesse, a situação podia se complicar bastante. As crianças começaram a tombar cerca de dez minutos depois que tínhamos começado a procurar os cogumelos em torno dessa clareira. No momento em que notei o primeiro grupo de três crianças caídas no chão, imaginei a princípio que elas tivessem comido um espécime venenoso. Naquela área, existiam muitos extremamente venenosos capazes de pôr a vida em risco. De uma maneira geral, as crianças da localidade conseguem diferenciá-los, mas alguns espécimes têm aspecto bastante enganoso, de modo que eu havia imposto com clareza que elas não podiam comer nenhum e que todos os espécimes deviam ser levados de volta à escola, onde passariam pela cuidadosa avaliação de um especialista. Mas eu não tinha certeza de que todas as crianças me obedeceriam. Corri, portanto, para perto das crianças caídas e a soergui uma a uma em meus braços. Elas estavam moles como borracha exposta ao sol. Seus corpos não apresentavam nenhuma resistência. Pareciam vazios em meus braços, mas todas respiravam normalmente. Tomei o pulso delas e me pareceu que o coração batia com regularidade. Não estavam febris. Tinham a fisionomia tranquila, sem nenhum indício de sofrimento. Não me pareceu também que tivessem sido picadas por abelhas ou cobras. Só estavam inconscientes. O mais intrigante eram os olhos. Embora a inércia delas fosse próxima de indivíduos em coma, elas mantinham os olhos abertos de maneira natural e, segundo julguei, contemplavam alguma coisa e piscavam algumas vezes. Assim, não podia dizer que dormiam. Além de tudo, seus olhos se moviam lentamente, iam de um lado para o outro como se examinassem de ponta a ponta uma paisagem distante e havia consciência neles. Mas, na realidade, esses olhos não viam nada. Ao menos, não viam o que tinham à frente. Não reagiram quando eu movi a mão diante deles. Só ergui em meus braços as três crianças, uma de cada vez, e vi que as condições de todas elas eram idênticas. Estavam inconscientes e tinham olhos abertos que se moviam lentamente de um lado para o outro. Não era uma cena normal. Como era composto o grupo que tombou primeiro? Era composto por três meninas. Um trio bem unido. Chamei em voz alta o nome de cada menina e bati em suas faces. Não houve reação. Elas não sentiam nada. Eu mesma senti contra a palma da minha mão algo semelhante a um vácuo duro. Sensação estranha realmente. Pensei em mandar imediatamente uma das crianças correndo de volta para a escola. Sozinha, eu não conseguiria retornar carregando três crianças inconscientes. Procurei, então, o corredor mais rápido da turma. Mas, quando me ergui e olhei em torno, percebi que as demais crianças estavam todas, sem exceção, caídas no solo. Todas as dezesseis crianças inconscientes, a única que continuava consciente e em pé era eu. Aquilo parecia um cenário de guerra. Notou algo diferente no local naquele momento? Cheiro, som ou brilho? Cheiro, som ou brilho? Conforme disse no começo, estava tudo calmo em torno de nós. O ambiente era de paz total. Não havia nada diferente em matéria de som, luz ou brilho. Apenas o fato de que as crianças da minha classe, todas, sem nenhuma exceção, tinham desmaiado. naquele instante, se eu fosse a única a restar no mundo. A solidão era total e intensa, como jamais senti. Eu tinha vontade de desaparecer, de não pensar em nada. Mas é claro que, na realidade de professora, eu era responsável pelos meus alunos. instantes depois, eu me recompus e comecei a correr aos trancos em costa abaixo rumo à escola em busca de auxílio. ensino e e a e e e Obrigado.